Pois é, são 8 horas e 20 minutos, meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o superintendente do SEBRAE no Rio Grande do Norte, Zé Camelo. Bom dia, Zé Camelo. Bom dia, prazer estar aqui, amigo. Como é que foi o ano para os micro e pequenos empreendedores do Rio Grande do Norte? Bom, tudo como disse, são expectativas que a gente cria, né? Nessa época de 2016, as expectativas eram tão desfavoráveis, o clima era tão, as coisas estavam tão nubladas, que a gente esperava em 2016, 2017, que no final das contas foi muito melhor do que a gente esperava. No campo aí das micro e pequenas empresas, essa questão da retomada da economia, ela se consolidou já? Não, não se consolidou, mas a gente parou de cair. Quer dizer, os dados do macroeconômico do Rio Grande do Norte, por exemplo, mostram isso. Faturamento, empregabilidade. Isso, e você pega, por exemplo, a arrecadação do ICMS do Estado, depois de muitos e muitos anos, ela é positiva nesses dez primeiros meses do ano, com valores acima da inflação. Há um crescimento real do ICMS no Rio Grande do Norte. Emprego. Nós, esse ano, em 2015 e 2016, a gente tinha perdido, em 2015, nesse mesmo dez primeiros meses do ano, sete mil empregos em 2015, onze mil empregos em 2016. Nós tínhamos perdido quase duas guararapes em 2015 e 2016 nesse período. Esse ano, o nosso saldo é um saldo positivo de três mil e quinhentos empregos. Não é o céu, mas é um número melhor do que o número do ano passado. Pelo menos uma mudança de tendência, né? Mudança de tendência. Mesmo com essa crise fantástica que passa o Estado. Imagina se a gente tivesse em condições normais e tal. Nós estamos esperando um Natal um pouco melhor do que em 2016, apesar de a gente não ter expectativa de receber o ICMS. A média do comércio esse ano, eu entrevistei aqui o presidente da CDL, o Augusto Vaz, ele falou que, nas datas comemorativas, houve um aumento de vendas em torno de 2%. A expectativa para o Natal é de 3%, apesar da situação do Estado. E há previsões no país de uma média até de crescimento de 5% no Natal. Que bom, né? Pois é. Pois é. Não é o céu com as estrelinhas, né? Já porque esse 5% é em cima de um valor muito baixo do ano passado, né? Mas é um crescimento. Então, eu vejo o contemismo esse ano de 2018 aí, que se aproxima, inclusive para as micro e pequenas empresas, apesar da gente ter uma opção de coisas para melhorar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da crise financeira do Estado. O governo do Estado é um grande comprador, né? Nas micro e pequenas empresas, muitas empresas fornecem para as instituições públicas. O governo do Estado é um grande cliente, né? Você vê uma luz no fim do túnel aí? Além das ajudas federais, né? É realmente preocupante, né? Nós tivemos aí uma... A gente praticamente que zerou o nosso fundo previdenciário, né? O que cria imensas dificuldades a médio e longo prazo, não é isso? O FUNFIR, né? A gente teve uma vantagem, recebemos um recurso adicional com a questão da repactuação, né? Que ajudou todo mundo. No ano passado. No ano passado. E esse ano a gente está tentando arrumar dinheiro emprestado. Eu acho que é mais ou menos como aquele camarada que tem um dinheiro para pagar no cartão de crédito e vai pagar 10% e financiar 90% pagando esse juros louco. Eu acho que a gente tem que ver como é que a gente vai desarmar essas armadilhas. Essa ajuda federal, porque tem a questão dos empréstimos, né? Banco Brasil, Caixa Econômica. Essa ajuda federal não vem a fundo perdido, não, né? Vai ser crédito, vai ser aberto, mas o Estado vai ter que pagar em algum momento, né? Eu acho que mais sério ainda, mais preocupante do que o fato da gente ter que pagar, porque a gente não tem como pagar, a gente alega que tem capacidade de endividamento. Mas a gente tem capacidade de endividamento, não tem capacidade de pagamento, né? Hoje é dia 19 de dezembro. E não há perspectiva de pagamento. Exatamente, a não ser através dessa alternativa, né? Eu não sei se você... E não se tem notícia ainda de como vai ocorrer, né? Exatamente, então eu acho que a gente tem que botar as barbas de molho e fazer o dever de casa em relação ao futuro. Você teme uma piora dessa situação, levando em conta que nós vamos entrar no ano eleitoral, que geralmente trava, a política tem atrapalhado um pouco a economia, né? Muito, 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 principalmente essa polarização excessiva, né? Em relação a medidas que deviam ser completamente aceitáveis. Na semana passada, o ex-ministro Nelson Barbosa, que é um sujeito insuspeito, é o porta-voz da ex-presidente Dilma, foi a autoridade econômica monetária do governo. Aliás, um dos criadores da nova matriz econômica. Ele disse que essa reforma da Previdência é extremamente semelhante à proposta de Dilma. Quer dizer, capitalizar a Previdência, ampliar o prazo para o jeito de se aposentar, né? Idade mínima. Idade mínima, não é verdade? E é isso, então, isso, você não tenha dúvida que qualquer que seja o presidente eleito, de qualquer que seja essa tendência, ele vai ter que enfrentar a reforma da Previdência. É mais ou menos como o PSDB. Reforma que virou remendo, né? Não é, Idade? Mais ou menos como o PSDB e o Dei fizeram quando o Dilma propôs aquelas coisas que eles estão defendendo agora e eles se recusaram a fazer. Verdade. Ou a gente resolve essas questões, que não são questões políticas, partidárias nem eleitorais, ou a gente não sai, ou a gente não sai. A gente não sai. Porque se a gente continuar desse jeito, o governo do Estado do Rio Grande do Sul não vai ter a quem pedir, não. Porque o governo federal também não vai ter como arrumar esse dinheiro, não. A não ser que gere a maquininha... A maquininha de fazer dinheiro. A maquininha de fazer dinheiro e a gente volta para aqueles problemas inflacionários que a gente tinha no passado. Zé, você tem sido um crítico aí nessa questão da falta de dinheiro e a guerra entre os poderes por recursos. O caixa é único, mas a gente vê um poder economizando um pouco mais do que o outro, pelo menos com um caixa mais folgado. Como é que você vê essa questão aí dos recursos públicos, do orçamento público, levando em conta os poderes? O secretário de planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, também outra figura insuspeita, ele mostra que o Rio Grande do Norte, comparando com os estados aqui do Nordeste, é onde a gente tem um percentual maior de repasse ao Legislativo, ao Judiciário, ao Ministério Público. O Tribunal de Contas nem tanto, mas esses três principalmente. a gente tem que trazer isso para a realidade. Outra coisa que a gente tem que trazer para a realidade é a questão da previdência do Estado. Hoje a folha dos aposentados do Rio Grande do Norte é semelhante à folha dos ativos. Aí você tem 100 empregados, por exemplo, no Ministério Público, aposenta 10, você cai seu percentual de comprometimento, como se essas ideias que saíram não tivessem sido assimiladas pelo próprio Estado. O Estado é um só. Isso também tem que ser enfrentado com um certo espírito público. E que não é uma questão apenas do Rio Grande do Norte. E nem é uma discussão de quem pode mais, quem pode menos do governo. Não interessa ao Estado do Rio Grande do Norte essa luta entre os poderes. Às vezes, quando a gente coloca isso, as pessoas se sentem como se a gente estivesse contra. Não é isso. Se sentem melindradas. Mas não é compreensível, se é que é verdade, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem 500 milhões de reais em caixa e a gente esteja com salários de milhares de pessoas atrasadas porque o recurso é um só. E não existe, pelo menos na época que eu fiz a faculdade, já faz muito tempo, mas quando o saldo exercício compõe o orçamento do ano posterior. Na verdade, o seu próprio orçamento. O que você tem no dia primeiro conta para o bem ou para o mal. Se você tiver com um cheque especial, você é menos. Então, eu acho que falta uma certa... Aí eu acho que falta desprendimento e a gente pensar mais no Rio Grande do Norte. É isso, aquela história do meu pirão primeiro. O meu pirão primeiro. E nós vamos chegar num ponto que não adianta, por exemplo, agora eu vi que o judiciário mandou repassar os recursos. E o governo vai repassar e vai atrasar mais as pessoas do outro ponto. Deve duzentos e poucos milhões, vai pagar em parcelas, promete fazer esses pagamentos aí, 36 mil. A partir de janeiro do ano que vem. Tudo é em 36 mil. O FUNFI também. Agora, na verdade, voltando para a iniciativa privada, essa sim tem paga-conta nesse governo. Essa sim é responsável por esse aumento do ICMS. Por quê? Porque o governo aumentou todas as alíquotas de imposto. Todas as alíquotas do ICMS. No ano seguinte, incluiu o frete com efeito retroativo de cinco anos. Agora, a semana passada, criou um outro imposto, um outro majorando as taxas cartoriais, para apoiar a Procuradoria Geral do Estado, que ninguém discute que precisa ser apoiada. A gente discute se esse é o momento de fazer isso. Além de reduzir a questão do PROAD, que reduz também a nossa competitividade e atração de investimento com os nossos estados vizinhos. Projetando 2018, quais são os planos do SEBRAE, do Rio Grande do Norte? Bom, o SEBRAE e do Rio Grande do Norte vai perseverar na linha de melhorar a questão do atendimento. Nós pretendemos trabalhar com 34, atender 34 mil empresas no Rio Grande do Norte. Nós pretendemos também usar o ano eleitoral para discutir uma lei geral, a lei geral do município de Natal, que é uma lei muito antiga. E a gente está discutindo, discutimos tecnicamente, discutimos um pouco com alguns vereadores. Vamos entregar no começo do ano ao prefeito e ao presidente da Câmara. Estamos fazendo um trabalho semelhante com relação à lei geral, na linha de criar um ambiente favorável para quem queira investir aqui. E leva informação também para os políticos. Pois é. Pretendemos trabalhar muito fortemente com a questão da energia, principalmente a solar, a voltaica, na questão da microgeração, facilitando as pessoas. Tem crescido muito. Pois é, e é uma alternativa. Tem uma questão do ProSertão, que nós estamos fortemente, inclusive, ampliando os selos ABVTECs. Hoje a gente espera a entrada de novas âncoras, além da Guararapes e da Hering. Com a Hering, a gente assinou um convênio nacional. Vamos entrar em negociação com o C&A. A Farm, que é aquela empresa carioca de confecção, já está aqui. Esse selo facilita a entrada de novos atores. Temos a questão também de uma aproximação muito forte com a Metrópole Digital, no programa de incubadoras. Parceria. Parceria com o Tribunal de Contas do Estado para estimular as vendas de micro e pequenas empresas. Chama Licita Fácil. Licita Fácil para os órgãos públicos, a Prefeitura, o Governo do Estado também. Todas as licitações de todos os entes públicos do Rio Grande do Norte estão nesse portal Licita Fácil. www.licitafácil.tce.gov.br Muito bacana essa parceria direta com o Tribunal de Contas, que é quem fiscaliza, acompanha e monitora as licitações públicas aqui no Estado. E comemoramos também, nós temos um programa articulado com o Governo do Estado, que é a Rede Sim, que é aquele sistema de simplificação que precisa ser ampliado. Mas é uma grande vitória do Governo Robson, esse trabalho que está sendo feito com o Tribunal, com a Junta Comercial. Fizemos também a nova legislação de segurança, aprovamos com o Corpo de Bombeiros, com a sensibilidade grande do Comandante Sócrates. Foi um parceiro, um negócio que estava há mais de 10 anos. O queijo que a gente está precisando implantar definitivamente... Cadê do queijo aqui do Rio Grande do Norte, que inclusive virou lei na Assembleia Legislativa. Virou lei e nós temos dificuldade de fazê-la aplicar, porque o burocrata quer regulamentar. Aí quando discute a regulamentação de óleo, volta para discutir se pode o leite cru, etc. Segura o selo de igualdade. Segura o selo de igualdade. Entendeu? Vai encerrar, eu quis ser um comentário seu. O Banco Mundial apresentou recentemente um estudo, foi até encomendado na época da Dilma, mas saiu agora o resultado. E entre as medidas para tentar conter aí gastos públicos, a coisa toda, seria a revisão do Super Simples. Isso lhe preocupa, Zeca? Me preocupa a questão tributária do Brasil. A própria questão do PROAD que a gente falou agora, você tira, você resolve... Quem quer atacar o PROAD, diz que há uma renúncia fiscal muito grande. E há. Só que essa renúncia fiscal é uma renúncia do Nordeste inteiro. Você, para ser competitivo e atrair, você tem que dar, senão as pessoas não vêm para cá. Mas a grande crítica é que ela só favorece as grandes empresas e não as micro e pequenas empresas. Não. Ela favorece as grandes empresas e, por tabela, favorece as microempresas também. Agora, se a Fiat não se instala na Bahia e no Ceará, se instala em Pernambuco. Por quê? Por quê? Por conta dos benefícios fiscais que Pernambuco discutiu. A gente tem que discutir. Não é a questão do Simples, do Super Simples. É a qualidade desse benefício. É a qualidade. E o sistema tributário brasileiro, para acabar com essa coisa de você poder dar, mais ou menos. Você se lembra do querosene de aviação que o Rio Grande do Norte deu o imposto. Por que é que deu? Porque deram no Ceará. Aí, depois que deram no Ceará, se deu no Nordeste inteiro. Pernambuco. O que é que aconteceu? Nada. Quem ganhou? As companhias aéreas. E nós que perdemos. É isso aí. Eu queria agradecer o Zé Cabelo, superintendente do Cebrae do Rio Grande do Norte. Parabenizado pelas ações do Cebrae, que sempre positivas aqui, por empreendedorismo. Desejá-lo um bom ano e que a gente possa ter, vislumbrar aí, melhorias em 2018, Zé Cá. É, eu agradeço muito, espero que 2017, 2018 seja um ano de muita tolerância, não é? Não é? Que a gente tenha juízo na hora de votar e que a gente coloque esse país nos trilhos e o nosso Estado também. E a economia para virar, né? E a economia para virar. É isso aí. Um abraço a todos. Amanhã estou de volta com o Jornal 96. Daqui a pouquinho tem Padre Nunes, hein? Com fé na vida. Tchau. Até amanhã. Tchau.